Cara de alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar com a praça. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Foi muito debate. É evidente que, se você chega num barzinho em algum lugar, aquele camarada mais alto, mais modelão, ele vai chamar a atenção no primeiro momento. É, isso vem da sobrevivência. É, assim como uma mulher mais gostosona, também vai chamar mais atenção. Mas, meu, tem mercado pra todo mundo. Agora você tem que desenvolver outras habilidades. Ficar parado chorando, reclamando da estatua, não vai adiantar. O que eu percebo que as mulheres estão buscando é a simbólica da segurança. E muitas vezes isso vai ter a ver com o comportamento do sujeito. As mulheres tendem a gostar de homens que têm uma postura mais autoconfiante. Uma postura, no bom sentido, que é mais dominante. Uma postura que tem uma autoestima, ok. Uma postura em que ele... Eu acho que massa, cara, espero não estar enganado, que eu tô procurando. Eu tinha visto que na hora começou, que foi do esquema assim, ah, tem mulher que só gosta de homem baixo. Por que que mulher não gosta de homem baixo? Ah, o cara mandou isso... Não, cara, porque ele regaçou com a pessoa, sabe? Você ficou satisfeito com a resposta dele? Calma. Essa questão... Mas isso tem uma raiz. O cara me perguntou... Eu vejo muito as palavras que a pessoa usa. O cara me perguntou... Por que que as mulheres odeiam os homens baixos? Chega a ser bizarro. Foi isso, foi isso mesmo. E por que que esse cara chegou a essa conclusão? Com pensamento... É, por quê? Porque este camarada, possivelmente ele tem uma estatura baixa, só que ele tem na personalidade dele algumas questões que... Não é só a estatura baixa, a autoestima é muito baixa. A insegurança é baixa. Não é o meu caso. O isolamento social é alto. Então o que que esse camarada faz desses tipos de conteúdo mais extremistas? Ele fica consumindo esse conteúdo 24 horas por dia. Coitado. Inclusive que são mulheres que geram esse conteúdo, mas é um grupo pequeno de mulheres que geram conteúdo que... Homem que ganha menos de tantos mil não serve. Homem que com menos de 1,80m não serve. E esse cara que não tem mecanismos de defesa, de maturidade pra filtrar, ele fala... Me odeiam. Eu nunca vou ter uma mulher porque eu não ganho milhares de reais e porque eu não tenho 1,80m. Ou seja, ele começa a se desconectar da realidade e a realidade que ele vive é essa do celular. Tá? Aí o que acontece? Ele já começa a assumir pra ele que ele é odiado, que as mulheres odeiam homens que são baixinhos. E o que que eu faço? Eu falo, não, não, peraí. Isso dá uma pena. Ao invés de eu estimular, falar que as mulheres são ruins... Elas... Não. Porque isso... Eu vou alimentar o ressentimento desse cara. Exato. Tem um capítulo novo no meu livro que se chama o ressentimento é mau conselheiro. Principalmente pra homens dos movimentos... Aí eu... Mas qual que é o nome do livro? O livro se chama A Fraqueza Masculina Não é Tolerada, 12 Princípios para o Homem Atual. Porra, eu vou comprar isso. Onde eu vou destrinchar. Aí o que acontece? Quando eu trago isso pra ele, nos comentários, ele vai ver o cara falando não, eu tenho 1,63m, não tenho problema não, cara. Eu tenho 1,70m e me dou bem. Minha esposa tem 1,80m, eu tenho 1,70m. Ele começa a ver exemplos. Aí fala, acho que é comigo. O problema não tá nas mulheres que supostamente odeiam porque fez o vídeo... Rapaziada, parem que você tá me vendo. Parem de ficar vendo tanto conteúdo sensacionalista, apocalíptico na rede social e vá pra rua, vá pra um shopping. Você vai ver casais de todas as alturas, de todas as idades, de todas as classes sociais. Porque se você for ficar vendo relacionamento aqui, você vai, presta atenção, você vai adoecer. Escuta o que eu tô falando, isso é grave. O que tá acontecendo é grave pra caramba. Cara, eu tenho 1,68m, dentro da minha concepção de beleza, eu namorei com a segunda mulher mais bonita do mundo, a primeira é a minha esposa, que eu casei, uma loira de 1,76m de olhos verdes. Hoje uma grande advogada. E eu casei com uma morena lindíssima. Pronto. O Fernando nunca teve... Desde sempre, tem quantos anos que a gente conhece? 16 anos. 16 anos. Nunca teve isso. Nunca teve. Eu acho massa isso. E aí você fala, é muito da essência do que você se enxerga, né? De auto-percepção. É, porque a gente tem visto... Sem procurar agradar os outros. Exato. Isso nunca foi muito debate. É evidente que, se você chega num barzinho em algum lugar, aquele camarada mais alto, mais modelão, ele vai chamar a atenção no primeiro momento. É, isso vem da sobrevivência, da psicobiologia. Assim como a mulher mais gostosona, também vai chamar mais atenção. Mas, meu, tem mercado pra todo mundo. Agora você tem que desenvolver outras habilidades. Ficar parado, chorando, reclamando da estatura, não vai adiantar. Dizem que no meu caso é o violão. É o quê? Ah, o violão? Pô, isso aí... É, ele canta. Ele canta e canta, sabe? Não, sei, sei. Já imagina. Já imagina. Por que os homens... Ô, Orlando, conversa. Conversa. Se nós der mole, bicho, cuidado. É o típico do artista, o arquétipo do amante, que canta, que toca. É, eu já imagino a figura. Vamos entrar nesse tema do arquétipo aí mais antes. Então, beleza. Não é só baixinho, nem alto, depende. Mas do que as mulheres gostam? O que uma mulher procura no homem, então, na perspectiva do Orlando? Vamos lá, respondendo de uma maneira bem genérica, tá? Porque cada indivíduo é um único e tem a sua própria busca. A mulher mais... Mulher adulta, por assim dizer. Se você for pegar os itens que se assemelham na resposta da maioria, é segurança. Segurança. Se sentir segura. E tem várias formas do sujeito transmitir segurança. Muita gente vai falar, é só ter dinheiro que basta. Eu já atendi homens com muito dinheiro. E estava com problema em relacionamento. É só ter um metro e noventa que basta. Olha, eu já recebi várias mensagens de caras que são até modelos, inclusive, com problema em relacionamento. Primeiro, muitos caras me perguntam, como... Então, Orlando, eu entendo essa questão da segurança como uma necessidade típica feminina, por assim dizer. Mas como que eu passo essa segurança? A primeira pergunta que eu tenho que fazer para o camarada. Você é seguro de você mesmo? Você não vai conseguir passar aquilo que você não tem criado internamente primeiro. E o cara fala, ixi, mais ou menos, ou sou, ou eu não sou. Então, o que eu percebo que as mulheres estão buscando é a simbólica da segurança. E muitas vezes isso vai ter a ver com o comportamento do sujeito. As mulheres tendem a gostar de homens que têm uma postura mais autoconfiante. Uma postura, no bom sentido, que é mais dominante. Uma postura que tem uma autoestima, ok. Uma postura em que ele transmite segurança nas decisões dele. E também isso se reflete, claro, na área financeira dele, na performance dele. Ou seja, as mulheres admiram muito essa sensação de se perceber segura. Quando que ela vai se perceber insegura? Quando ela percebe que o sujeito tem contornos afetivos muito imaturos. Ou seja, ele é hiper frágil, ele é hiper sensível. A gente não está falando de vulnerabilidade aqui, é outra coisa. Ele é mais molengão. Ele é muito inseguro com ele mesmo. Ele é aquele cara muito grudado na mãe. Ele ainda está muito grudado na família de origem. Então, são comportamentos que vão sendo gerados. Que essa mulher que é um pouco mais madura, que está pensando em alguém para longo prazo, tende a rechaçar o sujeito com esse tipo de comportamento. O que dá uma certa... O que a gente fica... Eu tenho empatia por esses caras. Por quê? Porque muitas vezes são bem intencionados. Poxa, mas eu amo. Eu sou bem intencionado. Tá, mas como que você é com você mesmo? A questão não está necessariamente na mulher. Está em como que você é com você mesmo. Eu soube. Eu soube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho